Olá, gente! Eu vim estar morrendo de falar de vocês, então eu resolvi gravar daqui e enviar pro Paiinha um agradecimento, né? Todo especial para todos que sempre lembram de mim e de Saroca. Saroca tá aqui, bagunçando tudo, que ela é dessas. Gente, eu vim mostrar pra vocês os nossos recebidos, né, Sara? Ó, a gente ganhou essas coisinhas aqui, que o pessoal tá indo na pausada e esse sempre lembra da Sara. Olha que coisa mais fofa, minha gente. Essa é de uma pessoa. Essa com essas. Foi de uma pessoa. Foi uma seguidora da gente. Ela só vai saber quem é. Foi lá de uma pessoa. Ela trouxe duas blusinhas pra Sara. A coisa mais fofinha. Aqui, eu acredito que foi Franciane, do canal Franciane, que me deu. E eu ganhei também uma caixa de sabonete de um... Lá do pessoal de Caruaru. Porém, eu já usei. Eu já usei. Não deu tempo de gravar. Gente, essa daqui veio de Salvador, Bahia. Esse veio pra Saroca. Ô, Sara, já tá aqui bagunçando. E esse veio pra mim. Olha que perfeição de caneca. Tá vendo, gente? Salvador, Bahia. Tá vendo? Aqui. Veio. Eu não sei de onde é o pessoal, mas quem ele faz, ele trabalha com isso. Sara, fica quieta. Ele trabalha... Vou tirar o jeito, porque senão a Sara vai quebrar. Ele trabalha com essa parte de artesanato. Isso aqui é pra colocar celular. Sabe? E eu adorei, porque eu adoro assistir séries, filmes, e eu coloco meu celular aqui e fico comendo, né? Porque é bom demais. Aqui foi um pijaminha. Esse foi de Vitória de Santatão. Esse ela trouxe pra Saro. Ela trouxe dois pacotes de fralda pra Saroca. E um eu já utilizei. Tô no segundo. e me deu sapatilhas. E... Olha que coisa linda. Eu tô usando, né? Pra dizer... Pra mostrar realmente que eu gostei. Ela ganhou laços. Esse é um dos laços que ela ganhou. Olha como é lindo. É da Minnie, gente. Olha que coisa fofa. Eu adoro, adoro laços. É algo ruim, é que Sara não deixou muito, mas... E ele é grandão. Aí eu boto um chuchinho e prendo. Porque se eu botar só ele, cai. Porque o cabelo é muito fino. E ela faz. Isso aqui... Essa cor é uma fofa. Olha que rios. Foi a Sara que ganhou. Foi daqui do pessoal do Maceió. Eles me trouxeram. Além desse mimo pra Sara, eles me deram também um conjunto de... de taçazinha daquela de... Universal. Pessoal tomar água, suco. Serve em casamento. Eu adorei. Porque... Eu acho bem fofinho. Eu acho... Adoro. E essas bonecas que a Sara gosta, que ela é bem emborrachuda, veio do Rio de Janeiro. Não foi, Elaine? Não. Foi uma moça... É de longe. Ela veio pelo correio, gente. Não foi... Não foi o da pousada. Ela veio do correio. Direto para as mãos da Sara. E ela é toda emborrachada. Tome, sua boneca. E a Sara morde. Pinta, né? Com ela. Então, isso é só um... Um agradecimento especial. É... Meu e de Sara, né? Sara, vamos agradecer as pessoas que lembram da gente, né? Filha. Você gosta das suas coisas, não gosta? É... Então, muito obrigada, gente, pelo carinho. É... Não precisa, mas... Sei que cada... Cada coisinha dessa é... É nos presenteada com o maior amor do mundo, com o maior carinho. Muito, muito obrigada. Principalmente pelo carinho com a Sara. Né, filha? Gente, eu estou toda... Eu disse, vou me arrumar, né? Porque não sei... Não, eu não sinto, né? Estou na cidade. Eu botei batom. Ai, Sara. Puxa, não. Ai, né, Sara? Vai dar um beijo. Como é que manda um beijo para as pessoas? Vai mandar beijo, não. Tá matuta, tá? Ela ganhou, gente, também. Sim, Sara. Não foi, Sara? Você também ganhou um coelho bem grandão e uma boneca de pano bem grandão, quase do tamanho da Sara. Quando ela viu, ela agarrou imediatamente. Foi lá do pessoal de Pernambuco, de Recife, não foi, filha? Mas está na casa da vovó que não teve. A gente levou tanta coisa, gente. Quando a gente estava lá, que não coube trazer na nossa mudança de ir para cá. E amanhã, quando veio, também veio com Evandro, Mariana e a Sofia e o Painho e o Júnior veio. Então, o carro veio bem cheio. Ela disse que não ia ter como trazer. Porque aí ela trouxe uma caixeira, trouxe as coisas de lá. Aí ela disse, não, na próxima que eu vier, aí eu trago as bonecas da Sara. Não foi, filhota? Mande um beijo para o pessoal. Vamos nos despedir. Tchau, pessoal. Muito obrigada pelos presentes. Até o próximo. Um beijo. Tchau, gente.